Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Oiê, minhas crianças lindas! Você sabia o que tem hoje aqui? Sabe, sabe? Mamadeira! Ai, como eu adoro dedela! Hoje a mamãe vai fazer uma dedela de dois chambolins diferentes. Numa dedela é só suculat e molango. Ai, quem não adora suculat? Ai, quem não adora molango? Eu adoro tudo isso e vou comer a becha. Mas, gente, você não é inscrito no meu canal? Corre aqui então pra se inscrever e já ativa o sininho pra você ver tudo legal que tem aqui. Mamãe, vem mostrar o dedelão! Olá, amiguinhos! Olha o tamanho da mamadeira que a mamãe vai fazer hoje pra mandinha. É quase maior que a mandinha sentada. Ai, muito grande. E eu vou adorar, porque assim eu vou beber muita dedelha. É, isso é verdade. Eu vou fazer metade de chocolate e a outra metade de morango. Será que vai ficar gostoso? É, cara, o que vai, mamãe? Suculat com molango é sempre muito bom. É, eu também acho, né? Então vamos lá, crianças, pra nossa receitinha de hoje. Na nossa receitinha de hoje eu vou precisar de uma mamadeira bem grande. Eu vou usar esse liquidificador aqui. Ele funciona de verdade. Mas se você não tiver um em casa, não tem problema. Pode mexer com uma colher. E eu vou precisar da minha amandinha. É caro, né? Quem que vai pimentar essa gotozula? Vou precisar de água. O primeiro sabor que eu vou fazer vai ser de morango. Então eu vou usar o corante alimentício na cor vermelha. Um pouco de farinha de trigo. E como essa mamadeira vai ser mega cremosa, eu vou usar também espuma de barbear. Essa receitinha de hoje eu começo colocando corante na minha água. Então eu vou abrir aqui e vou colocar bastante corante. Que é pra ficar um vermelho bem escuro e bem bonito a nossa receitinha. Ah, sim, eu acho que já está legal, hein? Vou mexer um pouquinho. Eu também vou precisar de uma colher pequenininha. Olha que cor linda que ficou, hein? Eu acho que essa nossa mamadeira de morango vai ficar super divertida. E a amandinha vai achar muito gostosa. Vou colocar primeiro toda a aguinha aqui no nosso liquidificador. Olha que bonitinho. Pronto. Colocando o trigo. E agora a farinha de trigo. Eu vou colocar algumas colherzinhas até ver quando está bom. Uma. Duas. Três. Opa! Começa a bagunça. Quatro. Cinco. Seis. E sete colheres. Eu acho que já está bom. Agora eu vou colocar um pouco da minha espuma de barbear. Isso. Prontinho. Agora é a vez de fechar. E vamos bater. E vamos bater. Olha que fofinho. Já está ficando super legal. Olha ali como está misturando legal. A espuma está vindo para baixo. Bem devagarzinho. E está ficando um rosinha, um vermelho escuro. Super divertido. Misturando tudo. Amandinha. Você vai gostar, Amandinha? É claro, mamãe. Achando uma delícia. Essa minha Amandinha é doida. E olha só como está mexendo tudinho. Batendo mais um pouquinho para mexer bastante. Ficar bem uniforme a cor. Mamãe, é o uniforme de escola? Não, Amandinha. É para poder ficar tudo da mesma cor. Tudo igualzinho. Ah, ufa, peixe. Que é para botar o uniforme da escola. E vamos ver que cor ficou. Vamos lá. Olha que bonita essa cor. Ficou uma cor bem legal. Bem forte de morango, né, Amandinha? Ficou cheio. E ficou queimosa, né? Sim, super cremosa. Agora vamos passar para a mamadeira. Aqui está o mamadeirão que a Amandinha vai tomar hoje. Opa, deixa eu tirar aqui o biquinho. Vamos colocar aqui, Amandinha. Coloca cheio, mamãe. Calma, Amandinha. Vai ser um pouco cheio, hein? Na metade. Olha ali. Passou só um pouquinho da metade, Amandinha. Tá bom, mamãe? Agora vamos reservar essa mamadeira aqui. E vamos preparar de chocolate. Tenho aqui a minha aguinha. Agora eu vou colocar várias gotinhas do corante alimentício na cor chocolate. Muitas, muitas, muitas gotinhas. Porque eu quero que fique bem escuro. E também porque é muita mamadeira, né? Pronto. Assim já está bom. E vamos colocar o trigo agora. Eu coloquei sete colheres no outro. Então vou colocar sete aqui também. Uma. Ajudem a contar, crianças. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e mais um pouquinho. Vamos lá. Vamos derrubar todo o que tem aqui. Todo o conteúdo da farinha. Prontinho. E agora é a vez da chuva de barbear. Vamos colocar um pouco. Pronto. Uau. Olha só. Que divertido. Está ficando bem legal essa cor de chocolate. A Mandinha vai adorar. E já está quase bom. Olha só aqui do lado. Deixa eu ver como está essa mamadeira de chocolate. Olha que cremoso. Vou colocar a parte de chocolate. Aqui embaixo é morango e aqui vai ser chocolate. Será que vai ficar muito bonitinha? Quem aí prefere só de morango ou só de chocolate? E quem prefere os dois sabores juntos, escreve aqui para a gente saber. Vamos lá, Mandinha. Vamos, mamãe. Vamos, mamãe. Ah, meu Deus do céu. Ih. Ai, achou que dá gosto, mamãe. Olha só. Ficou só um pedacinho de chocolate. E um pouquinho de morango. E um pouquinho de chocolate. Ficou bem misturadinho, Mandinha. Agora vamos experimentar. É hora de experimentar, né, mamãe? É sim. Olha o tamanho da mamadeira da Mandinha. Ai, que delícia. Mas é só, Amanda, mesmo para querer uma mamadeira desse tamanho, hein? Você vai beber tudo, Amanda? Mas é caro, me manda para cá. Hum, vamos ver então se ela vai beber tudinho, hein? Hum, caro que vou beber tudinho. Caro que vou, mamãe. Hum, que delícia que é uma dedeira, mamãe. Que delícia que é uma dedeira. Hum, muito bom, muito bom. Hum, isso que é vida. Olha aí, Mandinha. Você está fazendo bagunça, Mandinha. Olha aqui, a Mandinha já sujou tudo. Olha, Mandinha. Deixa a mamãe colocar isso aqui em você, esse papelzinho. Tá bom, mamãe. Manda a brasa, olha lá. Manda a brasa, manda a brasa, mamãe. Ai, Amanda. Vou mandar a brasa então. Vamos lá. Hum, hum, que delícia. Hum, isso que é vida. Uma mochinha muito bom. Amanda, para de conversar e mama, Amanda. Vou deixar a mamãe. Amiguinhos, enquanto a Mandinha e a mama, vocês aí de casa, vocês gostam de tomar leite de manhã? Quando vocês acordam, qual o leite que vocês mais gostam? Vocês tomam leite com chocolate, leite com morango, ou a mamãe faz vitamina? Colocam leite, bananinha, maçã. Farinha lá, mamãe. Ah, é, farinha lá, ou neston. O que vocês bebem na sua casa no café da manhã? Escreve aqui para a gente saber. Eu acho que aí bebe suco, mamãe. Ah, sim, é verdade, né? Pode ser que essas crianças bebam suco. A Mandinha já está quase terminando de tomar mamadeira. Olha só o quanto ela já tomou. Cara, mamãe, mamadeira, eu gosto de roxachim. Eu bebo muito. Bebe e fala, né, Amanda? É, mamãe, tem que conversar com as crianças, né? Ah, Mandinha. As suas filhinhas de casa, as suas bonequinhas, também gostam de comidinha para bonecas? Cara, que gosta, mãe. Gosta de tudo. Ah, e qual é a comidinha para bonecas que vocês gostariam de ver aqui no nosso canal? Que a gente faça a receitinha. Mandinha, escreve aqui nos comentários que a mamãe vai fazer, né, Mandinha? Cara, minha mamãe faz um monte... Um monte de receitinha para a moneca... Quer dizer, para a moneca, não. Para neném, bebê de verdade. Que ancha, neném, bebê alé. Para a Mandinha. Ai, Amanda. Olha só que bagunça, Mandinha. Já está quase acabando o dedeirão, hein? Já está quase no fim, Mandinha. Ah, mas não acabou ainda, né, mamãe? Não, vó, chega mais para cá. Tá bom, mamãe? Ai, como eu adoro o dedeirão. Hum, é muito bom, muito bom. Olha só, criança, como a mamadeira já está quase vazia. De tanto que a Mandinha já mamou. Ai, 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 mãe. Estou cachada um pouquinho. Tá bom, vamos ter um girar. E aí, a Mandinha cansou? Ai, cansei. Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu bebi e caixi tudo, né, mamãe? Isso, Mandinha. Ficou só esse pouquinho aqui, ó. 50 ml. Mamãe, eu posso guardar esse olho aí para o lanchinho? Ai, a Mandinha. Tá bom, pode guardar para o seu lanchinho. No lanchinho você bebe o resto. Ai, meu, chega. Eu estou canchada de tanto mamar. Gente, vou cheio de caixa que está me joelhando tanto. O que foi? Você nunca viu assistir uma criança, neném, de verdade, bebelada, Mandinha? Com a boca suza. Se você nunca viu, quer ver aqui para eu chamar. Mas, gente, não vai rapando falta o nosso vídeo de dar like não, hein? Tem que dar like aqui. E um beijo. Até o próximo vídeo, amiguinho. Tchau. Ai, hoje é um dia muito feliz. Eu estou no meu lugar preferido. Você aí sabe qual é o meu lugar preferido, sabe? É claro que é a cujinha. Hoje a mamãe vai fazer para mim chuquinho de uva e também de lelanja. Você aí gosta de chuquinho de uva? Gosta de lelanja? Gosta? Ah, se você gosta, quer ver aqui para eu chamar. Mas você é novo aqui no nosso canal, né? Então, não venha a nossas bagunças. Se inscreve no nosso canal. E já ativa o sininho para você receber todos os vídeos legais. E não esquece do nosso like, hein? É isso mesmo, Mandinha. Hoje nós vamos aprender a fazer suquinho de laranja e de uva para nossas babies. Eu vou usar essa máquina aqui. Eu tenho essa maquininha aqui super legal que pode fazer várias coisas. Pode fazer chá, chocolate, caputino, café e café com leite. Mas hoje nós vamos fazer suquinho. Para fazer esse suquinho, eu vou precisar de cor anti-alimentícia na cor violeta para fazer o de uva e na cor laranja para fazer o suquinho de laranja. Eu vou precisar também de um pouquinho de água para fazer o nosso suco. E eu vou colocar o suco aqui na madeira da Mandinha para ela poder beber depois. Eu vou começar abrindo bem aqui para poder colocar os ingredientes. Eu vou começar colocando a aguinha. Colocar bastante porque a Mandinha adora suco. E agora eu vou colocar algumas gotinhas do corante laranja. Eu vou colocar quatro gotinhas. Uma, duas, três e quatro. Agora eu vou colocar a tampinha bem aqui. A maquininha tem esse botãozinho que a gente vai apertar. E o suquinho vai sair bem aqui embaixo. Vou pegar a mamadeira da Mandinha. Vamos tirar a tampinha e abrir a mamadeira da Mandinha. Agora é só colocar a mamadeira bem aqui embaixo. E apertar o botãozinho aqui. E agora temos aqui um suco de laranja bem delicioso. Aposto que a Mandinha vai adorar. E vamos lá, Mandinha, beber. É caso, mamãe! Será que você tem molhado muito? Então vamos lá, Mandinha. Vamos beber tudinho. É, calma! Ai, que delícia! Isso que é vida boa, mamãe! Ai, meu Deus! É um guento! Devagar, Mandinha! Está quase acabando, né, Mandinha? Ai, que delícia! Chega, Mandinha, acabou! Ó, mamãe! Agora você faz o outro, mamãe! Tá bom, vamos fazer o outro. Então vamos lá, saindo mais um suquinho para a Mandinha. Agora de uva. Um pouco de água. Vamos colocar aqui. Agora eu vou usar corante alimentício na cor violeta. Eu vou colocar cinco gotinhas. Uma, duas, duas, três, quatro e cinco. Vou fechar a nossa maquininha de suco. Vamos colocar aqui a mamadeirinha. E agora é só apertar aqui para ver o suquinho saindo. Hum, meu Deus do céu! Suco de uva! Ai, eu adoro suco de uva! Pronto! Já está cheinho, Mandinha. Agora é só pegar aqui e colocar a tampinha. Deixa a mamãe colocar aqui a tampinha. O suco já está bem gostoso, Mandinha. E bem geladinho também, hein? Ai, a Xim que eu adoro. Pacha pra cá, mamãe! Então vamos lá, Mandinha. Deita aqui quietinho para você poder tomar o seu suquinho. Ai, quando a mamãe me deita aqui, eu já achei que a felicidade está chegando. Mandinha, você é terrível, né? Toma aqui o seu suquinho. Abre a boca. Ah! Toma o seu suquinho. Ah, mamãe! Hum! 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 Quase acabou, né, Mandinha? Hum! Ai! Ai, que delícia! Ai! Ai, lutei meu buço! Mamãe, tem mais? Claro que não, Mandinha. Já chega. Ai, então tá bom. Mas meu buço tá tão seco, eu tô tão feliz. E você aí, que acha? Você mesmo que tá tomando um chuco aí gostoso. Não esquece de dar nosso like. Porque só quem dá like recebe vídeos novos. Ai, eu acho que agora que eu já enchi o buço, eu vou te dar uma pestana. Boa noite. Ah!